Olá, novamente juntos no plantão de resposta. Dona Nina, relate para nós o que disse Jesus a respeito da porta esteita e porta larga. A porta larga é aquela que todos queremos atravessar e a estreita é a que nos incomoda, exatamente porque é a do sofrimento, muitas vezes é aquela que nós não queremos nos espremermos para entrar, passar pela porta, é passar pelo sofrimento. A larga é a do prazer, a larga é que todos queremos usufruir sem sofrimento. E o melhor exemplo que nós temos da porta estreita ou a porta larga é aquela que nós temos agora que estamos atravessando desta epidemia da coronavírus. É aquela porta estreita que todos temos que passar para que possamos sobreviver e crescer, crescer em todos os sentidos de entendimento, de ajuda ao próximo, de evolução e de respeito ao ser humano. Por que não bastam a fé e a devoção? Por que? Muitas vezes nós usamos da fé para que, vou orar para que nós não tenhamos a coronavírus, mas não pomos a máscara, não queremos tomar vacina e vamos querer fé e religião para nós entrarmos pela porta larga sem realmente o entendimento? Não, nós temos que sentir o que é realmente as nossas tarefas e as nossas obrigações. Agora é hora de um crescimento maior. Então, fé sem bom senso é ignorância. Por que a maior parte das pessoas ainda é envereda pelo caminho do mal? Por que? Exatamente. Às vezes até nem é porque elas sejam más. É porque é ignorante ou é enferma. Então, não entende que nós precisamos ter consciência de um crescimento. Nós não viemos à Terra para passar umas férias. Nós viemos para um crescimento maior. Quando muitos dos médios tentaram explicar a transformação do planeta nesta era agora, neste momento, se pensou em tudo. Em catástrofes, em guerras, em tudo. Mas nunca ninguém podia imaginar essa epidemia que veio. Isso é uma guerra oculta e que faz todos nós crescermos. Crescem os cientistas em busca de vacina. Crescem as pessoas da saúde se expondo para ajudar o ser humano. Crescemos nós para obedecermos esta legião de pessoas educadoras na saúde. Crescemos em entendimento. Crescemos porque estamos entrando pela porta estreita. A do sofrimento. Então, esta guerra invisível que nós estamos atravessando é uma mudança. É um crescimento nosso. É uma mudança até para que esta, toda esta civilização do planeta cresça. De norte a sul do planeta, o globo terrestre está crescendo em entendimento. Parece que a humanidade vive um surto de inversão de valores. É a porta larga moderna? É, tinha um surto de valores. Quando nós tomávamos conhecimento destes grandes cientistas na televisão, eles nem tinham vez quem os ouviria. Entre ouvi-los ou ver uma partida de futebol, dos grandes astros marcando gol, nós ligávamos, ligaríamos para ver o futebol. Hoje, todos queremos ouvir os que se falam, os bons médicos, aqueles que nos aconselham. Então, nós tínhamos uma inversão de valores muito grandes. Não estamos falando mal do futebol, porque é um prazer, principalmente para nós brasileiros, isso é um prazer muito grande, mas investir grandes somas no jogador e pagar mal um profissional da saúde, não olhar a educação, não valorizar o médico. Nós vemos que se fizeram grandes estádios em Manaus que estão parados e não havia um hospital. Então, é inversão de valores. Nós não construímos, muitas vezes, até um presídio que tenha reivindicação, que tenha a ser mais humano, para que possamos deter os detentos com mais humanidade. Então, fazemos grandes estádios, inversões de valores. Agora, nós estamos entrando pela porta estreita. Não tem jeito. Em Manaus, por exemplo, tem um grande estádio parado e não tinha hospital. Outras cidades, como Manaus, também fizeram grandes estádios, mas porque se estava valorizando só o jogador. Mas o profissional da saúde estava esquecido. Agora, se diz que não há profissionais. Ah, mas eram tão mal pagos, eram tão desconhecidos. Agora, nós estamos conhecendo nomes maravilhosos que estão nos ajudando a atravessar a porta estreita. Estar ligado a uma religião garante a passagem pela porta? De maneira nenhuma. Nós vimos no começo da Covid, dando receitas religiosas. Isso é loucura. Vamos ouvir, nós, religiosos ou não, vamos ouvir quem sabe. Quem sabe são os cientistas, os médicos. É eles que nos ajudarão a atravessar a porta estreita. A religião é aquela que ilumina, não a que bitola, não a que faz de nós seres ignorantes. A mediunidade seria uma porta estreita? Não. A mediunidade bem trabalhada, ela pode ser larga, alegre. Chico tinha uma mediunidade maravilhosa. Sofreu, mas saiu do sofrimento com galhardias. Mas quando alguém dizia, Chico, mas por que você sofre tanto? E tem um olho só e tudo. Ele dizia, dois olhos é luxo. Eu enxergo muito bem. Tenho bons óculos. Então, o Chico sabia como atravessar a porta estreita dentro do sofrimento. É o que nós temos que aprender. O que significa tudo me é lícito, mas nem tudo me convém? Nos dias de hoje, o que há que é livre ao alcance de todos, mas não convém? Por exemplo, hoje nós vimos que tiveram que deter pessoas que estavam aglomeradas todas, até o baile da saudade de idosos. Então, pode-se fazer tudo, mas não é lícito, não convém neste momento. Nós termos que alguém nos proíba é passar o recibo de ignorância. É lícito? Não, não nos convém, porque nós estamos pondo em jogo a nossa vida, a de entes queridos, a de companheiros e dando mau exemplo. Então, nem tudo que se pode fazer, se convém que se faça. Nós não precisaríamos, se fosse realmente criaturas que fôssemos equilibradas, que nos proibissem isso. Agora, infelizmente, tem que haver policiamento, multa, para que isso não se faça. É vergonhoso. Se Deus é bom, por que razão temos atrativos ao mal ao nosso alcance? Mas Deus é bom, é que realmente o homem tem que crescer por si próprio. Ele é bom quando nos dá oportunidade de reencarnar. A criança, muitas vezes, tem pais bons, mas nem sempre eles ouvem os pais. Assim somos nós. Deus é muito bom, mas não vimos Deus nem através da religião, nem através da ciência, nem através da política, nem através das leis, porque Deus está em todos os postos. Deus deve estar na ciência, na política, na educação, na paternidade, no sexo. Será que nós ouvimos Deus em todas estas fontes? Não. Nós ouvimos, muitas vezes, a política para a corrupção, a ignorância, a educação para o mal errado. Muitas vezes, o sexo desvirtuado. Então, a paternidade não responsável. Então, não é Deus que é ruim. Somos nós que somos ignorantes. No estágio moral que ocupamos, é possível distinguir o bem do mal? Estamos caminhando. Olha, a epidemia agora fez a todos nós crescermos nesse sentido. Nós, exatamente de mais idade, tivemos que estarmos reclusos, porque o perigo é maior. O jovem tem que aprender o que ele pode fazer, mas não deve. Então, aquele que faz, está aprendendo. O que não faz, não aprendeu ainda. E o arrastamento ao mal proceder pode ser evitado? Pode. Pode e deve. Educação, educação, educação. Por que, em geral, as pessoas procuram tirar o máximo proveito da vida e da natureza? Que consequências advêm desse comportamento? Porque somos animais ainda, com pouco raciocínio e muita necessidade de prazer. Você vê que isso é um ato animalesco. Quando a pessoa quer tirar proveito e não deve fazê-lo, ele se assemelha ao animal. Então, se nós observarmos a natureza, o animal muitas vezes faz aquilo que não deveria fazer. Ele não obedece às leis da natureza. Assim, nós, ao procedermos, nos assemelhamos ao animal, que já fomos um dia. Não tivemos razão e consciência. Então, devemos deixar o lado animal que somos ainda, para ter razão e consciência. E é isto que nos eleva no entendimento espiritual, para aproveitarmos a reencarnação. Existem sofrimentos que nós mesmos nos causamos, pelo nosso orgulho, falta de vigilância. Está aí a porta estreita que nós mesmos criamos? Aí é a porta estreita. O orgulho, a necessidade, muitas vezes, de dinheiro, de poder, nos leva a uma porta estreita. Nós entramos pela larga porque podemos e fazemos. Temos poder para isto. Só que nós vamos colher amanhã aquilo que estamos plantando hoje. Isso o Chico falou. Nós colheremos isto. Amanhã, vamos colher aquilo que estamos plantando hoje. A lei da reencarnação. Entramos pela porta larga porque podemos e não deveríamos fazê-lo. Nós temos que saber que, se estivermos passando pela porta larga, temos que entrar abraçados junto com aqueles que mais precisam de nós. Ajudarmos a pessoa a atravessarmos a porta e não corrompido, muitas vezes, porque levamos junto pelo prazer e pela nossa própria ignorância. Uma existência na penúria e uma na fartura material. Que tipos de possibilidades, porta larga ou estreita, sucedem destas duas situações? Nós devemos aprender pelas duas. Dizer, bom, então, se você tem uma boa condição e agora não está sofrendo, você tem situação financeira boa e saúde, você está na porta larga, como é que você atravessa esta situação? Ajudando o próximo, a porta larga é exatamente aquela que você tem que ajudar o ser humano. A estreita é aquela, muitas vezes, que nos leva por um sofrimento maior. Não é dizer que você nasceu para sofrer, mas você nasceu para crescer. E isso é muito importante. Nós reencarnamos para crescer. E é isso que a epidemia hoje está nos ajudando. Há um crescimento tão grande que hoje nós observamos, como todos nós, a maioria, estamos procurando entender o que é realmente uma epidemia que arrasa o planeta. E nos unirmos para crescermos mais juntos. Há pessoas que estão ou estarão impedidas de passar pela porta, ou seja, que nunca evoluirão? O egoísmo é a maior chaga da humanidade. Está no evangelho. Então, há sempre pessoas muito egoístas. Porque aquela que é mais egoísta, não olha aquele que sofre mais. Então, estas pessoas acham que a porta é larga e ele pode atravessar. Mas chegará exatamente a hora do sofrimento. Nós temos que estar conscientes que, se estivermos passando pela porta estreita, Nós temos que ter consciência de nos iluminarmos para passarmos por ela. E se tivermos que passar pela larga, não podemos ser egoístas. Entremos abraçados através da saúde e da educação. A epidemia hoje nos mostra estas duas portas. Abençoado seja o momento de atravessarmos com brilho, com lucidez, através da ciência e da religião. Até a próxima vez, se Deus quiser. A epidemia hoje nos mostraremos.